Bom dia, Jeffy! Bom dia, pessoal! Você que está em casa, se prepara para o treino totalmente personalizado e adaptado para você. Não tem barra, não precisa se desesperar agora, tá? Hoje eu farei só com as anilhas. No caso, você poderia fazer com garrafa pet, com água, areia ou também com algum quilo de alimento. Ficar de fora dessa não é opção, tá? Ajuste aí, pegue um tapetinho também na hora de fazer o apoio do chão que a gente faremos no tríceps e no peitoral, tá? Step e o colchonete. Não tem step, faz com apoio no chão. Sempre temos adaptações no treino para vocês. Não conhece o Body Pump? É uma musculação adaptada no treino de resistência, onde você queima muita caloria através dele. Tonifica os músculos, deixa o seu corpo mais bonito, tá? Aproveita o máximo desse treino e as músicas que são bem motivantes. Vamos treinar com aquela energia. Ah, está doendo aqui, aqui. Vai fazendo opções, mas não para. Fechou? Vamos lá, Jeffy! Bora aí, Dr. A. Nosso aquecimento. Pegue a regra solta aí, no seu caso. Um quilinho de mantimento. Contraia o seu abdômen. Abre o peitoral. Inclina a quatro. Desce bem devagar. E sobe. Mesmo movimento. Dois por dois. Desce. Desce. E sobe devagar. Bora! Vamos lá! Com o mesmo tempo, eu quero uma remada lá embaixo. Desce. Desce. E puxa o cotovelo. Alonga o braço. E sobe. Tudo igual. Dois pra descer. Dois pra puxar. Desceu. E subiu. Acelera. Desce. Puxa. Desce. E sobe. Mantendo o seu abdômen firme no movimento. Concentra no trabalho de respiração. E a inclinação. Três por um. Desce. 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 E puxa. Muito bom! Vai lá! Controla a descida. Potência na subida. A sua remada. Alta e dupla. Sobe. Sobe. E desce. Devagar. Dá uma leve relaxada no seu joelho lá embaixo. Nesse mesmo tempo. Inclina. Dois e dois. Desce. E sobe. Remada alta. Yeah! Firma bem o seu punho. Subiu. Começa o movimento. Acelera. Inclina. Remada em cima. Desceu. Puxou. Down. Atenção no meu último movimento aqui em cima, hein? Olha o meu campeão. Inclinação. Puxa. Arreveçou lá em cima. E desce. Trabalha o seu cordobelo. Bora! Encaixa. Jump. Deixa sempre o braço próximo da linha do seu corpo. Acelera. Encaixa. Joga. Desce. Estende. O seu joelho. O seu joelho também trabalha aqui. Mais uma dessa. Junta as duas aneiras do meio. E agacha. Desce. E sobe. Leva o seu quadril pra trás. E firma aí o seu caldo em ar pra você subir. Olha o putinho. Perna direita atrás. Desce e sobe. Faça o seu acúmulo. Yeah! Bora! Volta lá no começo. Muito bom! Tudo igual a segunda parte, hein? Relaxa. Inclina três por um. Lembra da remada, olha. Alta e dupla. Firma bem o seu colho. E sobe o teu cordobelo na linha do seu ombro. E a combinação no mesmo tempo. Desce e dupla. Remada dupla. Oh! Dente doido doido no caso. Aprendeu. Lembra do esforço aí que eu dei? Acelera na inclinação. E a remada. Tira o calcão do chão. Bora! Opção. Cola ele. Na hora de subir, ele continua. E... Arremessa, arremessa. Sobe, encaixa e desce. Trabalha esse cordobelo, ó. Bem aberto e encaixa. Jogue em cima e desce. Vamos lá? Acelera. Um, dois, três e quatro. Cuidado com o seu joelho. Aizou lá. Desce direto. Junta e agacha. Desce e sobe. Vamos. Mantenha o seu abdômen ativo. Trabalha o seu equilíbrio. Leva a perna atrás e afunda. Tchau. Vamos mais. Quatro. Três. Não desiste. Um. Subiu. Anilha do chão. Solta aí o tronco lá do lado. Dá aquela aliviada. Um chutinho. E prepara. Agachamento também adaptado. O tempo inteiro. Com a anilha e o seu pezinho no centro. Ou agachamento livre. Só não vale parar. Bora. Curte o seu. Afastamento básico. Um passinho pro lado. Bora. Contrai. Relaxa. Leva lá pra trás. Dois e dois. Agacha. Um. Dois. E sobe devagar. Vai. Um. É só isso. Super lento. Desce. Quatro. Três. Dois. E sobe. Um. Pulsa três embaixo. Três. Dois. Um. É o treino. São quatro variações. Atenção. Desce rápido e segura. Sobe lento. Boa. Dá lá. A opção sempre é fazer o agachamento mais curto. Dois. Dois. Desce e sobe. Um. Dois. E sobe devagar. Vamos. O seu controle. Quatro por quatro. Desce. E sobe. E pulsa três embaixo. Bora lá. Vai. 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 Desce rápido. E segura. Sobe lento. Aprendeu. Vamos brincar com a ordem aí. Dois e dois. Desce. Desce. Sobe devagar. Contra aí. Contra aí. E aí. Puxa três embaixo. Embaixo. Não para. Aquele controle. Pé se segura. Sobe lento. Bravo, bravo, bravo. Ou mais. Embaixo. Dois e três. Vai. 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 Legal. Para em cima. Dá um chute aí. Curte o sol. Ó. O básico. Os dois. Vamos. Sem. Fazer na sua opção. Agacha. Dois e dois. Desce. Presta atenção no seu joelho. Para não passar na ponta do seu pé. Controla quatro e quatro. Desce devagar. E sobe também. Três. E um. Tá. Você afastou mais. Leva o seu joelho mais para a lateral. Segura embaixo. Sobe lento. Bravo. Você já aprendeu. Faz o melhor. Na melhor amplitude. Ou descendo mais. Um. Dois e dois. Controla. Até mesmo sem a carga. A sua coxa trabalha. Super lento. Quatro. Três. Dois. Um. Quero ver. Cruza três e embaixo. Vai lá. Vai lá. Esplode na descida. Subiu. Bora. Duas mais. Dois. 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 Desce e sobe. Um. Dois. Mantém o tronco aberto. Ativa. Finalzinho. Não para. Dois. Segura. 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 Subiu. Bora. Mostra a coxa aí para o espelho. Quero ver. Pulsa três e embaixo. Três. Dois. Um. Vamos. Só essa. Bonito. Agacha e para. Boa. Vamos lá. Adapta o seu treino agora. O peitoral com o step. Se você tiver em casa. Ou o tapete. Se você tiver em casa. Se você tiver em casa. Dá um. Turma. Dá um ligue no treino. Que a maior parte dela. São flexões. Apoia o seu joelho aí no tapete. As mãos também no tapete. Deixa mais centralizado. Próximo da linha do seu ombro. Você vai descer. Puxando o cotovelo para trás. Você vai abrir. E descer. Levando o cotovelo para fora. No meio. Para trás. Quando você abrir. Para fora. Quando a gente pegar a linha. Você vai. Brincar nos pulsos. Puxando o cotovelo para dentro. Ou próximo do tronco. E fazendo aquele fly. Semiflexão. E sobe. Beleza? Três no meio. E só no último bloco. Você vai deixar a palma da mão virada para frente. E vai afastar. Puxando três. No combo. E dois e dois. Desce. E sobe. Parecido. Primeiro e segundo. Vem para frente. O terceiro. Vai para o lado. Fechou? Bora. Parabéns. Parabéns. Começa no chão. Arinha aí com seus ombros. Palma da mão aí no chão. Ou no step. Joelho no chão. Ou no alto. Você escolhe. Preparou? Dois e dois. Desce. Um. Aço. Desce. Sobe. E fecha. Um. Dois. Abrir a outra. Bora. Contola. Aspa no tronco. E não para. Força. Força. Por favor. Dá um jeito. Na cabeça. Pesa. Vai. Vem mais. Um. Dois. Sobe devagar. Abre. Desce. Sobe. E fecha. Vai. 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 Só no meio. Lento. Sobe. Mais uma. Subiu. Levanta. Senta no step. Pega a sua presinha aí. Alugou. Palma da mão voltada uma para a outra. Na frente. Pulsa a três. Dá um. Vai. Abre. Desce. Sobe. E pulsa. Três. Dois. Um. E o cai. Abre. Desce. Vocês. Vai. Bora. Mais. Mais. Se você tiver seu apoio direto do chão, não pode ficar tocando o cotovelo nele. Tonto. Tonto. Barulho. Sobe. Dois. Tudo do começo. As flexões. A faça volta. A faça volta. Dois. Dois. Desce. Abriu. Bora. Vamos. Me faz. Aşaamenta. Abriu. Apoima mais o seu summido. Não faça. A única opção que não tem. Bravo! Lift! Só essa! Estou tolando, amigo! Devagar! 10! E senta de novo no seu estepo! Pega o seu zinho! 2! Vira! Palma com palma! Prepara! Puxa 3! Abre e desce! Puxa 3! Vai lá! Toma a conta! Para na hora que o seu braço descer, o seu abdômen não suba! Yeah! Mais, mais, mais! Aê! Uma mais! Parou! Parou! Palma da mão agora! Para frente! Cotovelo! Bem para o lado! Prepara! Ativa o abdômen! 2 e 2! Desce! Puxa! Puxa da mão agora! Buxa da mão agora! Puxa da mão agora! Compreendo o abdôme! Puxa da mão agora! E aí? Cê? E, pulsa três e baixo, agora, e o lento, abre, desce, sobe, empurra, três, dois, um, dois e dois, vai lá, a diferença agora é você manter o braço, ou a palma da mão, ou nada pra frente, desce, desce, sobe e pulsa, três, dois, um, Vai, 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 quero mais, super lento, Parou aí em cima, pega e pulsa e senta, muito bom, vamos lá, treino de costas, você pode pegar um saco de arroz agora pra brincar, tá? Ou então, o mesmo pezinho que você acabou de usar. Bebe água, se hidrata, se enxuga. Vambora! Tudo que você aprendeu no aquecimento, um pouco melhor agora. Segura aí, seu pezinho, inclina, quatro. Agora. Segura aí, dá aquela aliviada nos ombros, desce e reba. Vai lá, com seu pezinho aí, ó, aproxima, mas não toca, puxa e alonga. Vai lá, inclinação, dois e dois, desce. Tenta manter as costas mais reta, abra bem o seu tronco. Vamos brincar, tudo simples, o seu arremessor e a arremada também. Encaixa. Aprendeu? Desceu? Não para agora, puxa em cima. Lá embaixo. Desceu? Vai lá. Estende bem o braço. Na hora de fazer a sua relada, puxa o cotovelo pra trás. Encaixa. Joga. Tem mais. Puxa. Treira. De duas. De duas. Vai lá. Dois e dois, desce. Essa é só a recuperação ativa. Treira junto. Arremessa. Bora. Reba. Arremessa. E reba. Desce. Puxa. Só vai. Vão mais. Com a intensidade melhor que você conseguiu fazer agora. Puxa. Yeah. Tem mais. Tem mais. Aí. A vida no chão. Aquela soltada nas costas. Puxa ela de novo. Só relada. Embaixo. Desce. Puxa. Desce. E volta. E... Desce, desce. Só inclinação agora. Aquece pro melhor final. A reversa. A reversa. A reversa. Eu vou querer três desses em cima. E tira a remada. Encaixa. Desce apenas o braço. Encaixa. Yeah. Simbora. Simbora. Não existe. Passa o seu melhor final. Não existe. Não existe. Desce. Empurra e agacha. Yeah, parou. Deixa o seu pé de baixo. Aleluia. Alonga. E arredomba. A liga solta. Se tiver step, puxa ele e deixa na horizontal. Pervos, colchonete. Vamos lá. Trabalho de bíceps e tríceps. Em cima, é só rosca com variação. Embaixo, você vai apoiar o joelho para ficar mais fácil. Puxa o cotovelo para trás. O combo. Puxa, pulsa três. Em cima, abre, abre, desce, desce. Três, dois, um, subiu. E a terceira, você fica aqui. Na hora que você descer, impulso, você vai fazer força com o cotovelo, empurrando o chão, ou flexionando o cotovelo e fazendo força contra o chão para você subir. Bora. Pé em seus pesos. Começa com o bíceps. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Ativa e sobe. Quatro, três, dois e desce. Mais. Dois e dois. Sobe. Só matei. Ativação aí no sobe do homem, peitoral aberto e segura o cotovelo. E puio. Só matei, só matei. Ei, tá almanado. Filete esquerdo. Filete esquerdo com o pulso, os dois, pulsa três no meio. Trava. Vai até o ombro, pulsa. Três, dois. Trava. Volta no meio, pulchando. Travou. E desce de novo. Três, dois. Trava. Subiu. Sol, controle. Yep. Desce. Embaixo. Troca rápido para o mar. Desceu. Flexiu. Desce e sobe. Puxa. Bora. Quero ver. Puxa três embaixo. Ei. Afasta e desce. Puxa. Três, dois, um. Afasta. Abre, abre e desce. Desce. Abre, abre e desce comigo. Desceu. Puxa. Vai. Desceu. Sol, velho. Muito bom. Volta em pé. Anilha. Bíceps. Não para. Relaxa. Contrai. Sobe. Quatro. Três. Dois. Desce. Dois, dois. Sobe. Vai lá. Postura no movimento. Ativação abdominal. Vamos lá. Dois, dois. Dois, dois. Um. E um. Sobe. Desce. Lembra. Canteio com o movimento. Vamos resolver. Trabalha apenas. Puxa. Extensão. Dois. E. Alternado. Sobe e desce. Quero o meio. Compre. No pulse. Eu quero os dois. Pulsa três no meio. Trabalha. Trabalha. Pulsa três no ombro. Volta no meio. E. Para baixo. Subiu. Três. Dois. Trabalha. Vem no ombro. E. Desce. Lá embaixo. Abaixo. Rapidinho. Para o corpo do chanete. Simples. Desce. E sobe. A opção aqui no meio. Olha o jogo. Vamos juntos. Só não para. Pulsa três embaixo. Abre, abre. Volta no step. Pulsa três embaixo. Abraixo. 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 Mais. E apoia o seu braço. Desceu. Gol. Mais um. Se dirapia Desce, desce, sobe Desce, desce, trava Boa Estamos finalizando o treino, turma Deixa só o step E o seu pezinho aí Adaptado Bebe água Vamos lá Pequeno spoiler antes do treino Tudo em cima do step Caso você tenha Afastamento básico Você vai girar No primeiro combo Encaixa, joga dois E desce devagar Só o braço Encaixou E desce Legal, pegou esse O próximo você vai fazer em cima Segura Desce uma perna Faz o afundo E volta O mesmo Pro outro lado Aprendeu as duas Você vai começar no meio Três embaixo Arremessa dois Segura em cima Faz uma perna Desce Volta E troca Primeiro É o une Depois você vai se montar Bilateral, tá? Vamos embora Último treino Tá ótimo Só não desiste Contraia Afasta o máximo Arraxamento Subiu Trava embaixo Subiu Tá lá Trava em cima Aperta Aperta E desce Para embaixo Ó E sobe Juntos vés Básico É um pouquinho afastado Encaixa Joga em cima E desce Só o braço Encaixa E sobe Vai Bem concentrado É lento mesmo Vai Mais uma vez Só pra você aprender Um giro embaixo E ameaça Segura em cima E desce Foi Embaixo A outra perna Não deixe o tronco vir pra frente Opa Segura aí Desce o braço Desce o braço Agora Terminado Gira três no meio Ó Dois Três Arreleça Segura em cima Afanda Sobe E troca a perna Show Ei Gira três Arreleça Segura lá no corpo Desce A outra Mais uma vez Mais uma vez Aluga Afunda Leva a perna Mais pra trás Ei Agacha E sobe Força na perna De cima Vai lá Vai lá Olha o braço Lá em cima Estende E volta Estendido Yeah Vamos lá Afanda simples Desce Sai Vai Segura Igual Negastamento Só o afundo Vem Bora O corpo Fez o meio E afunda Regressa Segura E afunda Sete Seis Cinco Vem Subiu Segura em cima Afunda Sobe Sobe No meio E caixa E caixa Aí nessa Fica em cima Boa No centro A sua opção Boa Fundo Faz mais Curto Faz mais Curto No para Subiu E agacha Vem Agacha Eu quero sentir você Agachando E fazendo esse a frente Família Com seu peso Desce Ativa mais Bora Sinta o treino Peso em cima Forte em cima Vem Atenda Simples Vamos Olha o braço No meio No meio Encaixa A treina Regressa Segura em cima Afunda Sete Seis Cinco Quatro Três Dois No meio Bora Bora lá Leve a perna Mais longe Que você conseguir Você Dois Dois Arrança Afunda Sete Seis Cinco Quatro Três A última Vamos gente Leva atrás Sobe Desce 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 Respira Recupera Boa Vamos fechar o treino Um pouquinho de abdominal Três minutinhos Puxa o colchonete Bebe água Bebe água Se hidrata Já puxa o colchonete Deita aí Três minutinhos Para encerrar Com o seu pezinho Aí Ou sem Vibre Olá Flexão O meu Mais a linha Próxima Da peça Elevação E dois Dois Subiu Desce Bora lá Você pode também fazer Sem a linha Mas lá Escorro lento Sobe rápido Segura Desce Subiu e segura Junta a perna Sobe Estende Desceu Vamos lá Estende Yeah Yeah No começo Dois Dois Sobe e desce Um Terce E desce Esprema Espreme Desce Aí Ó Sobe Rápido Segura De a brincadeira De a brincadeira Você é assado Sobe Estende Volta E desce Desce De a brincadeira Dois Dois De a brincadeira Dois Dois Aí A linha Deix... ... Deix... Dois ... Dois Dois ... Dois Vai, abre e fecha, abre e fecha, sobe, sobe, desce e desce. Vai. Sem deixar a cabeça pesar, fica. Só segura na prancha, finaliza, abre e abre, sobe, sobe. Bora, agora. Mais um. E para. Leva o vovô para trás. Só do tronco. Muito bom, turma. Valeu pelo treino. Obrigado. Espera que já já temos o Pilates, hein? Aguarda um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.